O sertão é bonito, a gente vê numa tarde de abril ensolarada Um roçado de quase meia légua numa terra de arisco bem queimada Onde passa seis dias da semana um caboclo rasgando os de tirana Derramado no cabo da enxã No sertão o que muito me agrada é olhar a cabocla fazer renda As ovelhas partando pelo campo, dois bois mansos puxando uma moenda As abelhas sugando o mel das flores e um pavão exibindo as suas cores No terreiro da casa da fazenda No sertão uma velha até se renda no conchavo dos birros com a linha Mais bonita é o vento quando açoita retorcendo a floresta ribeirinha Um trovão pipocando na chapada e uma chuva caindo de lapada No telhado da casa de farinha Num cinema da mais perfeita linha Passa um filme bonito no sertão Exibido na cela especial que só pode ser vista no verão Numa tarde de sol bem causticante O arranco do bando de avoante Levantando pra outra região É bonito se vê lá no sertão Menino espetando um jacundá Um velhote rasgando um abrejeiro Uma velha fervendo um prunzar Um pirão de farinha assim mal feito E uma cabrocha sentada de mau jeito Devorando as costelas de um pré-ar Quem quiser ver bonito Passe lá nas quebradas da nossa região Para ver uma arranca de mandioca E um caboclo roçando de facão E desportas na luta sertaneja Duas moças travadas na peleja Manejando a caçula de um pilão Lá se vê quando o sol traz o clarão As galinhas descendo do poleiro Um jumento rinchando no cercado Um cachorro latindo no terreiro Um carneiro brigão dando marradas E o bode fazendo presepadas Urnussando as cabridas no chiqueiro E o bode fazendo presepadas con uma consta E o bode скажendo do poleiro Obrigado.